Fala pessoal, tudo bem? Está desesperado com a matemática para o concurso da PM São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, está aqui, tudo lindo. Você pediu, nós atendemos. Olha lá, lançamento do aulão da Premonição PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, faz aí. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Marcão, fala um pouquinho desse aulão, como é que funciona, já está à venda do site. Pessoal, está tudo aqui na descrição do vídeo. Já colocamos o link desse curso, já está à venda. Só que no final da aula, eu vou trocar uma ideia. Vou falar um pouquinho do que oferecemos, como funciona. Enfim, para não atrapalhar a nossa aulinha. Beleza? Então, maiores informações no final da aula. Legal? Já está à venda, já está tudo pronto, já está tudo lindo para você gabaritar a prova da PM São Paulo. Mas no final, a gente troca uma ideia. Beleza? Agora, pessoal, qual é a parada? Baixe o material da aula. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Baixe o material da aula e, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Legal? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Gostei muito desse depoimento, pessoal. Olha que depoimento bacana. Meu Deus, quem diria? Eu, Kaique, de Salvador, Bahia, fui aprovado duas vezes em dois concursos. DCE e Defensoria Pública, com o método MPP. Gratidão a tudo. Tio Renato e tio Marcão são os melhores professores de matemática do mundo. Eu me considerava um analfabeto na matemática. Mas a luz chegou, né? Amo vocês. Muito obrigado, Kaique Oliveira. Kaique, muito obrigado a você. Sensacional. Ele foi aprovado em dois concursos. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você seguir o método MPP. E com certeza você vai atingir esse resultado aí do Kaique. E eu tenho certeza que você seguir no método. O próximo depoimento que eu estarei lendo aqui no aulão será o seu. Beleza? E agora, pessoal, caneta e papel na mão. Sem mais delongas. Vamos dar início à nossa aulinha. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e segura o volta. Vai lá no meu Instagram. Está aqui, ó. Arroba Marcão MPP. Tudo lindo. Vai lá que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, sem mais, 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 sem quiri, quiri, corococó. Para cima deles. Vamos dar início à nossa aula. Então, essa primeira questão, pessoal, é de porcentagem. É um assunto que, com certeza, vai estar lá na nossa provinha. Deixa eu ficar aqui no cantinho. E simbora. Vamos lá. O número de atendimentos realizados por uma entidade beneficente no mês de julho desse ano foi de 315. O que correspondeu a uma diminuição de 10% em relação ao número de atendimentos de juros? O número de atendimentos realizados por essa entidade nesses dois meses foi? Então, pessoal, vamos lá. O que significa esses 315? Vamos lá. 315 é o número de atendimentos de juros. Só que ele fala que esses 315 correspondeu a uma diminuição de 10% em relação a junho. Então, já dá para fazer aqui uma regrinha de 3, para achar o total de junho. Se correspondeu a uma diminuição de 10%, 100 menos 10 vai dar quanto? 90. Em outras palavras, o que ele está falando para a gente? Que 90% dos atendimentos de junho corresponde a quanto? A 315. Eu também posso interpretar dessa maneira. Quando ele fala que no mês de julho foram feitos 315 atendimentos, só que esses 315 atendimentos correspondeu a uma diminuição de 10% em relação a junho. Em outras palavras, o que ele está falando para a gente? Que esses 315 correspondem a 90% dos atendimentos de junho. Aí, pessoal, tudo lindo. Se 90% corresponde a 315, 100%, que é o total, corresponde a quanto? A X. Aí, pessoal, deixa eu sair daqui. Vamos lá. Nem vou trocar ideia com a questão. Então, regrinha de 3 com porcentagem, você cruza. Não é isso? Vai ficar 90X igual a 315 vezes 100. Tudo lindo. X vai ser igual a 315 vezes 100, dividido por 90. Só que 90 não é a mesma coisa que 9 vezes 10. Sim ou não? Aí, pessoal, ficou fácil. Vou passar o facão aqui. 315 dividido por 9 vai dar 35. 100 dividido por 10 vai dar 10. Aí é só fazer a continha, organizando a bagunça. X vai ser igual a 35 vezes 10, que vai dar 350. Olhando ali as opções, não tem isso na resposta. Por quê, pessoal? Olha lá a pergunta. Isso aqui é o total de junho. Ele quer o número de atendimentos realizados por essa entidade nos dois meses. Ou seja, ele quer a soma de junho com julho. Muita calma nessa hora. Vai dar 5, vai dar 6, vai dar 6. Olhando ali as opções, cabarito, letra E, de eu vou passar no concurso da PM. Legal? Então, pessoal, você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Esse aulão é muito especial porque, pessoal, você pediu, nós atendemos. É o lançamento do nosso curso. O Aulão da Premonição para a PM São Paulo. Esse aulão está sensacional. E, com certeza, esse aulão vai ser a ponte para o seu sucesso. No final dessa aula, nós trocamos uma ideia. Já está à venda. O link está aqui. E, cara, com certeza você vai arrebentar na prova desse ano da PM. Essa próxima prova. Ah, Marcão, porra, esquece. Esquece a última prova. O passado não tem como a gente mudar. Só podemos mudar daqui para frente. Legal? Esquece o passado. Esquece o que aconteceu. Vamos lá. Vamos pensar no futuro. Legal? Então, está aí. Passamos para a próxima questão. Simbora. Pessoal, vamos lá. Energia lá em cima. Olha aí a próxima questão, pessoal. A razão entre as medidas dos lados de um terreno retangular é igual a 0,6. Se a área desse terreno é de 540 metros quadrados, o seu perímetro em metros é igual a... Então, vamos lá, pessoal. Vou desenhar aqui o meu retângulo. Aí, o que ele está falando para a gente? Que a razão entre as medidas é igual a quanto? A 0,6. Vamos trocar uma ideia aqui no cantinho para não ter gritaria lá na frente. Legal? O que é 0,6, pessoal? 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10. Então, ele está falando que a razão entre os lados é igual a 0,6. Ou seja, é igual a 6 sobre 10, que é a mesma coisa. Aí, pessoal, já tem que estar na veia. Questão que fala de razão, coloca o K que vem à solução. Então, vamos colocar aqui esses caras em função de K. O X vale quanto? 6K. O Y vale quanto? 10K. Só que ele fala que a área do terreno é de quanto? De 540 metros quadrados. Como é que a gente acha a área do retângulo? É base vezes altura, comprimento vezes largura. É só multiplicar as dimensões. Vai ficar 6K vezes 10K igual a 540. Facão no zero. Pou, pou. Vai ficar 6K² igual a 54. Para cima. 6K² é igual a 54. Deixa eu apagar aqui. Ficou torto. Eu tenho toque. Então, continuando ali a continha. K² vai ser igual a 54 dividido por 6. 54 dividido por 6 vai dar 9. Então, K vai ser igual a raiz quadrada de 9. K igual a 3. Se o K vale 3, já tem como eu descobrir aqui o valor do X e do Y. Pega a visão. Então, o X é igual a 6K. Então, 6 vezes 3 vai dar 18. O Y é igual a 10K. 10 vezes 3 vai dar 30. Então, eu já tenho aqui as dimensões do meu retângulo. Então, ele é um retângulo 30 por 18. Só que eu quero o perímetro, né? Como é que a gente acha o perímetro do retângulo sem sofrimento? Perímetro do retângulo? Anota aí, ó. Quem não sabe. Para cima é o dobro da soma da base com a altura. Vai ser 2 vezes 48, que vai dar 96. Gabarito, letra A. D. Aprovado no concurso da PM. Legal? Vocês estão gostando aí da nossa aula? Você agora tem o poder do pause. Esse vídeo vai ficar aí. Ah, Marcão, cheguei agora. Vocês vão tirar o vídeo. Ninguém vai tirar nada. O vídeo vai ficar aí. E você, com certeza, vai poder olhar aí quantas vezes você quiser. O que nós pedimos, no mínimo, aqui, é que você deixe aí o seu gostei. O likezinho aí, o seu gostei. E no final do vídeo, quando acabar, deixe um comentário. Isso também vai ranqueando a gente. É muito importante essa interação. Deixe lá um comentário. Com alguma sugestão positiva, para a gente sempre melhorar aqui as nossas aulas. Enfim, deixe lá um comentário. Ou um assunto que você queira ir para a próxima aula. Enfim, deixe um comentário. Deixe uma sugestão. Legal? Vamos lá. Simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Próxima questão é de médias. A tabela mostra algumas informações sobre o número de unidades de determinado produto compradas nos cinco primeiros meses do ano. Sabendo que, na média, foram compradas 11 unidades por mês e que o valor de cada unidade foi de R$120,00. Então, o valor gasto no mês de março, com a compra dessas unidades foi... Então, pessoal, princípio básico. O que é média? Média é a soma dividida pela quantidade. Vou colocar aqui. Média é a soma dividida pela quantidade. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é somar. Número com número e letra com letra. Então, X mais X. Quanto é que dá X mais X? 2X. Mais 8 mais 9, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 12, 33. Então, é a soma dividida pela quantidade. Dividida por 5. Por quê? Foram os cinco primeiros meses do ano. Então, esse cálculo, obrigatoriamente, essa continha, tem que ser igual à média, que é 11. Então, vamos lá. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2X mais 33 igual a 55. 2X igual a 22. X igual a 22 dividido por 2, que vai dar quanto? 11. Então, 11 é o valor do X. Aí, pessoal, goiabada. Por que goiabada? Se eu tenho o valor do X, eu tenho o número de unidades do mês de março. O número de unidades do mês de março é X mais 14. Então, 11... Perdão. X mais 4. Então, 11 mais 4 vai dar quanto? 15. Só que cada unidade custa quanto? 120 reais. Como ele comprou 15 unidades, para saber o valor gasto em março, é só multiplicar 15 vezes 120. 15 vezes 120 vai dar 1.800 reais. gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da APM. Zero trauma, né? Tranquilaço, né? Então, pessoal, é isso aí. Questãozinha de média. Média simples, que está lá no nosso edital. E, com certeza, você não pode errar esse tipo de questão na prova. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Olha aí. Questãozinha agora de volume. Vamos lá? A figura mostra as medidas internas em centímetros de um prisma reto de base retangular com 15 centímetros de altura. Sabendo que o volume dessa caixa é igual a 21 mil, então, a área da face lateral destacada na figura é... Vamos lá, pessoal. Qual é a formulazinha do volume de um paralelopípedo, de um prisma reto de base retangular? É o famoso CLA. Comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. É só você multiplicar todo mundo. É isso? Então, vai ficar ali 40 vezes X vezes 15. Isso tem que ser igual a quanto? A 21 mil. Facão no zero. Pou, pou. 4 vezes 15, 60. Sem trocar muita ideia. Isso é igual a 2 e 100. Já vou simplificar aqui de novo. Pou, pou. X vai ser igual a 210 dividido por 6. 210 dividido por 6 vai dar 35. Vai dar 35. Então, eu já sei que o valor do X vale quanto? 35. Aí, acabou. Se o valor do X vale 35, e a altura? A altura é a mesma. 15. Aqui também vale 15. Então, para achar aqui a área da face lateral. A face lateral também é um retângulo. é só multiplicar. Então, é só multiplicar. vezes altura. 35 vezes 15 vai dar 525 centímetros. O que, Marcão? Quadrados. Olhando aqui as opções. Gabarito letra D de Deus. E essa foi a nossa última questionzinha. Marcão, eu não acredito. Mas, pessoal, não vai embora. Por quê? Chegou a hora da gente trocar uma ideia sobre o nosso aulão da premonição. Você pediu, nós atendemos. Pessoal, como é que funciona esse aulão? Marcão, fala um pouquinho desse aulão para a gente. Pessoal, esse aulão é composto de 40 questões. Legal? Separadas em 4 blocos de 10. Para ficar suave. Para não ficar aquele clima tenso. Então, 40 questões. 20 questões comigo. E 20 questões com o Renato. Só que separamos, como eu falei, em 4 blocos de 10. Legal? E, cara, essas questões, esse aulão da premonição é um treinamento real para a prova. Com certeza, pessoal, as questões serão bem parecidas ali com o que a gente colocou no aulão. Fizemos um estudo em relação à prova anterior que mudou um pouquinho o formato dela. Eu não falo nem no nível de dificuldade, pessoal. É aí que o aluno se confunde. Eu não achei uma prova difícil. eu achei uma prova trabalhosa, com muita conta. Então, é fundamental que o aluno esteja em dia com a matemática básica. Conta com vírgula, multiplicação, divisão, enfim, toda aquela parte da matemática básica que colocamos lá no nosso curso teórico, o aluno tem que estar em dia com aquilo ali. Uma coisa é a prova ser difícil, outra coisa é a prova ser trabalhosa. Tudo ali naquela prova tinha conta. Então, pensando nisso, criamos esse curso aí, o Aulão da Premonição. Marcão, já está à venda? Sim. Hoje é o lançamento do nosso curso. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Legal? Clica aqui que você vai cair na página de venda do curso e lá colocamos todas as informações. Tudo isso que eu falei vai estar lá para você explicadinho, bonitinho, para você não ter dúvida. Caso você continue com dúvida, dificuldade para comprar esse produto, esse nosso curso, entre em contato com a gente através das redes sociais, Facebook, Instagram, ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, não perca essa oportunidade. essa é aquela famosa luz no fim do túnel. Aprovamos, por incrível que pareça, aprovamos vários alunos somente com premonição, porque dentro das questões a gente vai fazendo ali uma revisão de cada assunto na medida do possível, porque a ideia aqui é exercitar, é praticar e pressupõe que o aluno já tenha uma base, mas mesmo assim a gente dá uma pincelada em alguns casos. Então, pessoal, com certeza esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Legal? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos agora à nossa mensagem. Recado dado. Olha que mensagem bacana. Olha aí, pessoal. A nossa maior fraqueza, eu repeti essa mensagem porque retrata muito bem a essência da PM em relação ao último concurso. Preste atenção na mensagem. você que ainda não viu. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Pessoal, está aqui. Pega a visão. Tentar mais uma vez. Quanto à vida, enquanto há sangue nos olhos, força, não desista. Ah, Marcos, eu já fiquei reprovado em três concursos da PM por causa da matemática. cara, não desista. Está aí uma luz no fim do túmulo. Lute, lute, dê o seu melhor. O curso, esse curso, né, da premonição, o valor é bem baixo, é mega acessível e, cara, com certeza vai fazer toda a diferença na sua preparação. Legal? Repete aí na sua casa. Somos todos MPP e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço e uma boa noite aí a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.